O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende votar já na semana que vem os projetos que pedem a punição da divulgação de pesquisas eleitorais com números muito diferentes dos resultados das urnas. O texto a ser votado deve reunir alguns projetos sobre as pesquisas que falam sobre a organização, prevenção e prazos para que os institutos divulguem as pesquisas. Um dos projetos do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, cobra a responsabilização civil e penal de quem realiza as amostragens e aponta resultados acima da margem de erro, que é de 2 a 3 pontos percentuais. O projeto prevê pena de 4 a 10 anos de prisão e multa para quem realiza e quem contrata a pesquisa 15 dias antes do dia da eleição, se o resultado tiver diferença acima da margem de erro. E o veículo de comunicação que divulgar uma pesquisa será obrigado a publicar também todas as outras sondagens registradas na Justiça Eleitoral no mesmo dia e no dia anterior, sob pena de multa de até mil salários mínimos. Eu fiz o máximo que eu pude para fazer uma proposta que me parece 100% importante para o eleitor, para quem quer se informar por pesquisa eleitoral vai ter todas as pesquisas disponíveis e vai ter segurança de que não tem ninguém enganando ele com o resultado da pesquisa. Isso é importante, esse é o objetivo do projeto. O projeto de lei deve tramitar em regime de urgência na Câmara. O objetivo é votar o texto já na semana que vem. E a instalação de uma CPI na Câmara e no Senado deve acontecer a qualquer momento. Na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, já iniciou a coleta das 171 assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI. E o senador Marcos Duvaldo Podemos já protocolou um pedido com mais assinaturas do que o mínimo necessário para a abertura da CPI no Senado. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, ainda não se manifestou sobre a instauração da comissão. Nós tínhamos que analisar a responsabilidade objetiva de quem seria, ser o dono da empresa, do estatístico, do matemático, enfim. Essa discussão nós vamos fazer, nós vamos fazer com muita tranquilidade, porque é um assunto fácil de ser tratado por todos os dissabores que a gente acompanha ao longo de uma vida. Não é dessa eleição, nessa eleição ficou mais sério. IPEC, Datafolha e PESP são os institutos com maior discrepância com a votação real. Previam 37%, 36% e 35% para Bolsonaro, respectivamente. Uma diferença de 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. E a diferença nas urnas foi de 5,23 pontos percentuais. Coeste, Atlas Intel, PoderData, IDEA, MDA e Paraná Pesquisas também erraram, principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro. Previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. Bom, você já sabe, mas não custa lembrar. Pesquisas influenciam votos, por isso precisam estar sujeitas a críticas e a leis.